Política anti-drogas. Prevenção, tratamento e redução de danos. O uso de drogas podem trazer muitas consequências. Por isso, a Comissão de Política sobre Drogas da Assembleia Legislativa opina sobre medidas para prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes químicos. É legal saber que as comissões temáticas da ALIS fazem por você. A Comissão de Política sobre Drogas busca a colaboração de governos, sociedade, profissionais de saúde e pessoas afetadas para debater o assunto. Com o diálogo e abordagens baseados em evidências, é possível desenvolver políticas mais eficazes e abrangentes. É de lei fazer, é legal de conhecer. Trabalhar por você é de lei. Assembleia Legislativa do Espírito Santo S ora pelo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto